Saudações galera, meu nome é Gerson Jr. e esse aqui é o Jack TV Bom, primeiramente queria agradecer quem se inscreveu no canal, quem deu like no vídeo anterior Muito obrigado, vocês são fodas, vocês moram no meu coração Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá like no vídeo que isso ajuda pra caramba Se inscrever no canal você vai ficar sabendo imediatamente, em primeira mão Assim que eu postar o vídeo você já vai ser notificado propriamente pelo Youtube Eu vou passar pra vocês uma matéria que eu achei super interessante É sobre um homem ou advogado que ele achava que sua vida era muito pacata E decidiu viajar pelo mundo, tatuou um mapa multi nas costas, esse mapa Conforme ele foi viajando e conhecendo os países A cada país visitado ele pintava o país respectivamente na tatuagem nas costas dele Deixando ela depois de um tempo, depois de 56 países visitados dessa maneira Falando em tatuagem, eu vou contar a história da minha tatuagem Porque quem me conhece sabe que eu tenho tatuagem, mas nem todos sabem que eu tenho tatuagem Tinha as crianças da sala que eu vou mostrar a minha tatuagem agora Cuidado Pra eu contar a história dessa tatuagem eu vou ter que voltar lá no meu ensino médio Não, eu não fiz a tatuagem no ensino médio Mas sim, eu conheci o meu tatuador no ensino médio Que é um grande amigo meu, desde lá A gente estava muito bem, tinha muitas coisas em comum que a gente gostava Games, música Tanto que esse desenho aqui é deles, no tempo de escola Sim, é uma apostila da prefeitura E a gente sempre saia para o sol junto A casa sempre do amigo nosso, o Iago, lá no tatuapé E desde lá, ele já tinha um sonho de ser tatuador Todo mundo brincava com ele Ah, até parece que você vai ir até com esse adulto E ainda vai querer ser tatuador Só que ele já teve o sonho dele E hoje ele é tatuador Só que lá naquele tempo, eu já tinha feito a promessa pra ele Eu falei pra ele, o dia que você for tatuador Minha primeira tatuagem eu vou fazer contigo Aí quando eu fiquei sabendo que ele virou tatuador de fato Eu tive que manter a minha promessa Não sendo que eu sou um cara de palavra Mas eu fiz minha tatuagem porque Eu sou fanzaço dos desenhos dele Desde aquele tempo Ele, uma vez, numa ida do McDonald's Ele desenhou a Monalisa com ketchup no prato Eu não tenho a foto aqui Mas se um dia achar, eu vou trazer ela pro canal pra vocês verem E outra coisa que eu queria estar abordando aqui no canal É sobre a abertura de quadros Porque eu vou ter esse blog aqui toda segunda-feira Pode confiar aí Toda segunda-feira eu vou estar trazendo curiosidades Novidades Notícias bizarras e coisas sobre a minha vida Só que a abertura desses quadros Eu vou estar abordando outras coisas Eu estou com a ideia do Jeff Indica Que eu vou estar indicando coisas que eu gosto Pandas, aplicativos Entre várias coisas que eu gosto E tem o Jeff Responde As quais vocês podem mandar perguntas pra mim Qualidade de dados que você tem sobre mim E eu vou estar respondendo com a maior sinceridade possível Juro falar somente a verdade Nada mais que a verdade Somente a verdade Enfim, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse formato novo Desse plano de fundo maroto que eu fiz aqui Se gostou mesmo Dá like no vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Dá like no vídeo Dá like no vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Dá like no vídeo É isso aí Vau Aplausos 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 Aplausos